Oi, oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu sou Carol Esmanioto e eu vou te ajudar a desvendar aí esse mistério de como fazer realmente uma obra econômica dentro do prazo, dentro do orçamento e que no final, né, você, seus colaboradores e principalmente os seus clientes consigam entrar no seu estabelecimento comercial e falar opa, tem alguma coisa de diferente aqui. Tudo isso pra chegar nesse resultado, você já sabe que não é só contratar o pedreiro, não é só chamar o marceneiro, pedir uma dica pra uma, dica pra outra, é muito mais complexo do que isso, tá? Mas eu tô aqui pra facilitar isso pra ti, pra deixar isso muito mais tranquilo e não vou te contar realmente o plano perfeito da obra perfeita. A gente tá na era da experiência, né, então se você não tá proporcionando uma experiência pro seu paciente, pro seu cliente, pra quem trabalha com você, né, se você tem esse atendimento presencial, você já tá ficando muito pra trás. Hoje em dia é mínimo ter um bom serviço, senão não tá nem no mercado, né, e é mínimo também ter um bom atendimento. Então como que você pode se destacar? Algumas pessoas já começaram a entender isso e algumas ainda nem se ligaram. Então se você quer se destacar, realmente ter um espaço aí que chame a atenção do teu cliente e que no final, né, isso vire faturamento aí no teu bolso, vire lucro aí no teu bolso e aumente a percepção de valor do teu cliente, então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai pegar muitos insights. O meu objetivo aqui é de passar um passo a passo mesmo, coisas que a gente faz aqui no meu escritório de arquitetura, não falei, né, sou arquiteta, no meu escritório de arquitetura é quando a gente atende os nossos clientes no Brasil inteiro, a gente tem projeto até em Miami, então a gente passa por esse processo de forma muito tranquila que no final, quem é empreendedor de verdade tá focando em tocar o negócio, tá focando em resolver a vida dos clientes e da empresa em si. Então não tem como ser do dia pra noite virar um mestre de obras, né? Então vamos aqui pra minha tela, sem enrolação, eu quero te ajudar, já pega papel e caneta aí, anota tudo isso, porque vai te ajudar... Passou a moto. Eu engasguei. Mas porque vai te ajudar muito a resolver todas essas questões aí e que se você tá iniciando nesse mundo agora, né, às vezes é uma fisioterapeuta, não tem a menor ideia de como funciona uma obra, vem que eu vou te contar. Bora pra minha tela aqui. Bom, o que que é o plano perfeito da obra perfeita, né? Como que ele funciona. Antes de eu te falar ele de uma forma bem direta ao ponto que você realmente vai conseguir aplicar, vou te falar um pouquinho sobre nós, né? Quem somos nós que estamos te dando todas essas orientações, como que a gente tem essa credibilidade toda pra chegar pra ti e prometer, sim, uma obra dentro do prazo, dentro do orçamento e que no final fique um efeito uau, né, que a gente chama. Então, assim, o escritório, o H+, Arquitetura, meu escritório, a gente tem todo um time de projetos residenciais e um time de projetos comerciais. Hoje a gente tá falando aqui com você, empresário, que quer transformar aí o espaço, o seu espaço e fazer mais dinheiro com ele. E qual que é o nosso foco, né? Ah, mais um projeto? Ah, qualquer um faz, né? Tem arquiteto arrodo aí. O que que a gente pensou em fazer? O que que a gente sempre trouxe pros nossos clientes que vem sendo o nosso diferencial ao longo dos anos aí, mais de cinco anos que a gente vem atendendo dessa forma? A neuroarquitetura de experiência. Já vou te explicar, não é bicho de sete cabeças. Quando a gente fala de neuroarquitetura, é quando a gente faz a escolha do espaço, dos ambientes, das texturas, das cores, da iluminação, da composição, de forma muito intencional. E não assim no achismo. Ah, eu acho bonito isso, eu acho bonito aquilo. E sim naquilo que realmente funciona neurologicamente falando. Então, a gente tem gatilhos no nosso cérebro que a gente consegue ativar botõezinhos, que a gente consegue ir apertando e faz com que a pessoa que tá recebendo essas informações, ela consiga visualizar tudo isso de uma forma muito melhor e receber a mensagem. Eu sempre falo, né, pros empresários que a gente atende aqui, a tua empresa, a tua loja, o espaço físico é o teu melhor vendedor, sem que ele precise falar uma palavra sequer. Então, sabe quando tu entra num espaço e tu se sente confortável, sente que tem alguma coisa diferente ali? Ou quando tu entra num espaço e fala, meu Deus, isso aqui não quero nem a pau, se ele me der qualquer coisa de graça aqui dentro, eu não vou querer? Quais dos dois será que a tua empresa tá se alocando aí? Porque não adianta tu ser a melhor fisioterapeuta, o melhor advogado, se no teu espaço, a hora que a pessoa entra, né, a gente tá na era digital, gente. A era digital fez com que os espaços físicos fossem muito mais observados. O pessoal tá enfurnado em casa, tá dentro de casa o tempo todo, então quando eles saem pra área externa, quando eles têm contato com mais gente, eles conseguem sentir muito mais essas estratégias que a gente tá aplicando e que eu quero te mostrar aqui agora. Então, se você quer realmente se destacar, quer realmente aumentar o teu ticket médio, aumentar o LTV do teu cliente, aumentar realmente a percepção de valor dele e que isso volte em dinheiro no teu bolso, você precisa fazer estratégias realmente que funcionam. Porque não adianta fazer uma reforminha, ah, eu quero dar uma repaginada, preciso de um espaço maior. Só colocar móveis, uma iluminação no teto, não é isso que funciona. Precisa de estratégia e é isso que eu vou te falar, é isso que a neuroarquitetura de experiência faz. A gente ativa gatilhos no cérebro do teu cliente e cada um tem um tipo de cliente, né? Tem cliente que quer ficar mais tempo no espaço, tem cliente que não. Tudo isso a gente tem que analisar, né? Empresários que querem que o cliente fique mais tempo no espaço e empresários que não. Tudo isso a gente analisa pra, com a textura certa, a iluminação certa, o layout certo, a gente faz com que o cliente entenda a mensagem que o empreendedor quer passar. E assim, é a mesma coisa de uma questão pessoal. Você olhou pra mim, você já tirou algumas conclusões aí em menos de três segundos. É exatamente isso que o teu cliente faz quando ele entra no teu espaço. E aí, o nosso objetivo é que a gente traga negócios que lucram, né? Tudo isso que um empreendedor faz um investimento no espaço, a gente sabe que mercenaria não é barata, tudo isso precisa de um investimento. Mas o que adianta você investir esse mesmo valor e fazer errado, ter um resultado errado? A gente pode pegar esse valor, investir ele a mesma quantia e ter com estratégia, né? Aqueles botões que eu falo que a gente aperta, com essa estratégia você ter um retorno verdadeiramente funcional. A gente atendeu vários clientes que chegaram pra gente, ah, eu tentei fazer sozinho e tal, dei uma pesquisada, mas eu não tô conseguindo e eu tô com medo de jogar dinheiro fora. Sim, eu também teria, porque não vão ser estratégias pensadas, né? Então a gente tá aqui pra te ajudar. E o nosso método, né? O método 4H+, eu vou te explicar que é o método que a gente usa pra fazer projetos e obras que não dão dor de cabeça. Eu vou te explicar ao longo de tudo isso. Nosso escritório, acompanha a gente no Instagram também, a gente tem canal no YouTube, a gente sempre fala de vários projetos que a gente faz por aqui, a gente analisa outros projetos, você vai tirar bastante insight disso também. Então nós temos as nossas arquitetas gerentes, coordenadoras, é um time grande pra atender os nossos clientes aqui, porque são muitos detalhes de projeto. E aí, no nosso escritório físico, eu tô aqui no nosso escritório hoje, até na nossa parede, né? Tá ali mais arquitetura pra mais experiências. Esse é o nosso objetivo. A gente faz arquitetura, a gente faz as nossas estratégias de projeto sempre com algum objetivo, com alguma coisa por trás, vamos dizer assim. Até meio manipuladora, mas não é. Mas a gente sabe exatamente qual textura, qual cor, qual composição, qual layout vai fazer passar a sensação que os nossos clientes querem dos clientes deles. E isso a gente faz, então, entregando desde o projeto até a obra pronta. Eu sempre falo, o empresário não precisa virar mestre de obras do dia pra noite. Ele pode, sim, fazer a vida dele funcionar, tocar a obra, né? Tocar a empresa dele, que é o que ele sabe fazer dinheiro, e deixar essa parte de obra com quem sabe, entende e não tem dor de cabeça. Todo mundo fala, né? Ai, obra é só dor de cabeça. Ai, obra é isso, obra é aquilo. Eu acho a coisa mais gostosa do mundo, porque eu sei resolver. E com isso, nós temos projetos aí pelo Brasil e, né, e nos Estados Unidos também, pelo Brasil todo, nos Estados Unidos, com mais de 500 projetos feitos por nós. Como eu falei, estamos, né? Nossa, fiquei ofegante agora. Gente, eu me animo falando disso, é muito legal. Então, estamos no Brasil todo e nos Estados Unidos também. Então, qual que é o método 4H+, de projeto que você tem que anotar, você tem que fazer aí, pra realmente chegar nesse resultado que a gente chega? O primeiro deles é a parte de histórico. O que que é histórico, Carol? O primeiro H é o histórico. Onde tu tens que fazer uma lista de todos os teus objetivos pra esse espaço. Então, se o teu objetivo é que o teu cliente fique mais tempo, fique menos tempo, que ele veja todos os serviços que você presta, quantas vezes, né, a gente vai num lugar e só depois que tá lá dentro descobre que eles prestam tal serviço ou que eles têm tal produto. Então, o que que você quer passar pro teu cliente, né? Então, você vai ter que separar por ambiente quais são as necessidades. Então, eu vou te dar um exemplo aqui de uma cafeteria. Quais são as necessidades de uma cafeteria? A parte de produção, a parte de entrega, né, de exposição, a parte de caixa, a parte de mercearia. Vai ter disponibilidade de mesas, essas mesas vão ser mais rotativas. Você faz um produto mais premium, o que que é que a pessoa tenha, uma experiência maior, ou é uma coisa mais padaria dia a dia. Quais são as necessidades? E isso tanto pra parte que o cliente vê, como a parte que o cliente não vê. Como que você vai fazer a área de produção da tua padaria ser realmente funcional e se é uma produção que funcione muito bem. Então, tendo um fluxo muito interessante, né? Então, toda vez que a gente faz um projeto comercial, a gente mergulha muito no fluxo e no dia a dia de como é fazer um pão, como é fazer uma pizza, como é uma churrascaria, né? Todos os clientes que a gente já atendeu por aqui. Então, a gente senta com a equipe de produção pra que o layout funcione. E muitos deles trazem pra gente isso. Nossa, eu tenho que ir lá na ponta, depois eu tenho que voltar na outra. Isso é tempo perdido, isso é dinheiro jogado fora, gente. Vamos agilizar. Então, a gente analisa muito isso, estuda esses micromomentos e faz estrategicamente esse layout funcionar, tá? Então, isso é legal. Além disso, né? É legal que vocês conversem muito entre os sócios. Ah, Carol, sou só eu e meu marido, ele trabalha fora, mas ele dá pitaco. Chama ele pra sentar e analisar. Porque a partir do momento que vocês definem essa listagem de prioridades, o que realmente precisa funcionar é daqui que vai sair as outras ideias. Então, no nosso processo de projeto, pra vocês terem uma ideia, a gente identifica a linguagem arquitetônica dos empresários através da metodologia que a gente criou, né? Que é self, self space e self all. Então, quem que é esse empresário como ele sozinho? O que que ele quer pra cada espaço do estabelecimento dele? E o que que ele quer pra cada... pra ambiência, né? Como ele quer ser visto? Então, a gente faz todo um trabalho de marketing junto com o pessoal. É muito legal. Eu sou apaixonada. E aí, quando você faz essa conversa, né? Com seu sócio, seu marido, enfim, quem for dar pitaco, vocês estão alinhando as expectativas. Então, é sempre a partir daqui que vocês vão conseguir ir pra um norte. Senão, vocês vão começar a ir pra internet e vocês vão ficar perdidos. Porque é muita coisa, é muita referência, tudo pode. Se vocês não têm um norte, um esse aqui é o que a gente vai seguir, vocês vão ficar perdidos. e é possível que numa parede vocês achem uma coisa legal, na outra, a outra e no final vire um Frankenstein e você só jogou dinheiro fora. Então, presta atenção nisso. É legal realmente fazer esse alinhamento de expectativa pra que no final fique agradável pra todo mundo, pra que no final todo mundo saia satisfeito, tá? Beleza, a gente já fez então esse levantamento... Estou ofegante. A gente fez esse levantamento então de todas as necessidades, desejos, objetivos, vontades, tudo que é o que cada um, né, quis ali, ou se é você sozinho, enfim, que idealizou quando pensou em fazer essa nova reforma, essa nova sede ou a primeira empresa também, tá? Agora, é hora de juntar todas essas ideias, né? Então, o que a gente sugere aqui é que você reúna as referências, as necessidades e os gostos de vocês numa modelagem 3D. A gente aqui no escritório usa os nossos programas, né, pagos, enfim, que a gente faz toda essa modelagem 3D pra realmente parecer um espaço já real ali. Então, a gente tem todo um processo de renderização que mostra pros clientes efeito de iluminação, texturas, cores, composições. Então, tudo isso fica muito mais real. Mas se você não tá sendo acompanhado por um profissional, o que eu indico é que você tem essa modelagem 3D porque, assim, não adianta você chegar pra uma pessoa e falar pro pedreiro, ah, faz mais ou menos assim, põe uma listra aqui, uma coisa aqui. Você está falando uma coisa, a mensagem que vai chegar pra ele vai ser outra. Então, quando você tem tudo isso visualmente pronto ali na frente de todo mundo, não tem o que alguém dizer. Então, essa estante, essa serralheria aqui atrás de mim, essa porta. Se eu chegar e falar assim, ah, faz metade, uma parte de baixo opaca e em cima faz com vidro. O que a pessoa poderia fazer? Fazer metade dela totalmente fechada de serralheria e em cima fazer um vidro incolor? Não, não foi passado a mensagem certa. Então, a gente precisa ter essa noção de que, no dia a dia, as coisas não vão ser captadas se não tiver tudo muito visual. Por isso que eu recomendo que você faça um 3D, mesmo que seja um 3D simples, mas reúna todas essas referências que você fica vendo aí nas redes sociais e fica perdida porque não sabe como combinar tudo isso. Reúna. para vocês realmente verem todas as soluções de marcenaria, iluminação, texturas, cores, mobiliário, tudo isso faz um ambiente, né? A maioria das pessoas olha para o ambiente e fala assim, não, se eu chamar a marcenaria, está resolvido. Por mais que a marcenaria seja 70% aí do espaço, ela não é o todo. Tem a parte de revestimento, tem a parte de iluminação, tem a composição de cores, então tudo isso importa muito, tá? E toda a parte, né, de ergonomia, circulação, esse fluxo que eu falei para vocês que é interessante para tudo isso funcionar. E dessa forma, vocês começam a ter a garantia e o controle de que tudo realmente vai sair como vocês estão imaginando, né? Não adianta imaginar e não ter esse planejamento para que todo mundo possa seguir e executar a mesma coisa. A mesma coisa, por exemplo, a gente já vai chegar ali na parte de tomadas, enfim, tudo isso, se fica muito assim no... Ao Léo? Tá certo isso, tá certo ao Léo, né? Tá. Se fica tudo muito assim, solto, as pessoas acabam, é... Cada um tendo uma percepção. E lá no final, que é você que está pagando e que vai usar tudo isso no dia a dia, que vai oferecer isso para os seus clientes, é a tua imagem que está ali na frente. Não importa se a pessoa fez errado ou não. E aqui no nosso método, quando a gente usa tudo isso para os nossos clientes, a gente usa o nosso método, né, exclusivo de neuroarquitetura de experiência para gerar resultados como esses daqui. Então aqui a gente está na nossa sala de reunião com o nosso time de gerentes, né, de heads aqui do escritório e é muito material, é muita coisa. Um espaço não é feito só de marcenaria, não é feito de uma coisa só. Então é aqui que a gente senta, reúne e faz essa composição, tá? E aí a gente pira o cabeção mesmo, né? Então aqui, o que eu amo de projeto comercial é isso, porque a gente traz uma experiência diferente para quem está empreendendo e para quem também está recebendo, né? Esse aqui foi um projeto que a gente fez em Miami e aí a gente pira junto. A gente foi em relação a parte de... até nome de drink, assim. Então a gente foi toda a questão de marcenaria, serralheria, iluminação, essas amebas que a gente criou, né? Porque aqui era... Não falei... Mas esse aqui é um salão de unhas, né? Unhas em gel, assim. Só que a nossa cliente ela queria fazer unhas com um bar. Então a gente criou todo um conceito de um bar com... com... inspirado como se fosse uma pool party, né? Uma festa na piscina dentro de um... de um pote de esmalte. Uma loucura total. Foi muito legal. E a ideia aqui que as pessoas, né? Agora falando da experiência das pessoas, que as pessoas pudessem ir até o espaço, então fazer a unha, fazer um drink, tomar um drink. Então todo esse imobiliário, essa iluminação, essas cores, estimulam a pessoa a fazer unhas criativas, estimulam o encontro, né? Então as pessoas podem ter encontros ali. Eu quero fazer minha unha, mas a minha amiga talvez não. Ah, ela vai ali, toma um drink. E isso aumenta o LTV dos nossos clientes. Teve um caso também de um cliente nosso que ele queria fazer um co-working e do lado era só um estacionamento. A gente rentabilizou esse estacionamento dando uma sugestão para ele. A gente fez toda uma ideia de 3D. Eu posso até mostrar aqui para vocês de feirinhas. Então se o estacionamento não estava sendo utilizado no dia a dia, ele estava rentabilizando com feirinhas. Então o nosso objetivo é sempre esse. Como que o espaço físico vai trazer mais dinheiro diretamente mesmo, né? Trazendo mais um ponto de locação para os nossos clientes ou indiretamente aumentando a percepção de valor deles. Então a experiência de compra, né? Essa aqui é uma loja de roupas, então tudo a mão do cliente, tudo fica muito claro para ele conseguir fazer as escolhas. Tem um estudo até que a Chili Beans fez, isso é bem legal, que eles reduziram a quantidade de produtos expostos e eles aumentaram o faturamento das lojas. Então às vezes você está aí querendo colocar tudo exposto, tudo, ah, porque eu tenho um monte de coisa e meu cliente precisa ver. Não, você precisa expor isso de forma estratégica, tá? É parte de empreendedorismo em relação a negócios, né? Então esse aqui foi um empreendimento que a gente fez que eram vários estandes alimentícios. Então a gente pensou nessa parte de vegetação, de iluminação, dessa composição também, essa unidade visual, né? Eram várias empresas. Como que a gente ia trazer um mínimo de organização visual? Porque para a experiência de quem está indo comprar um lanche, um hambúrguer, alguma coisa do tipo, não pode ser aquela poluição visual. Então como que a gente vai controlar isso? Tudo isso a gente tem que pensar. E aqui, ó, vocês conseguem ver também, mas tem que pensar onde vai sair ar-condicionado, onde vai sair questão de sprinkles, né? Para iluminação, não, Jesus, como é que é? Para água que sai, para caso tenha algum incêndio, alguma coisa do tipo. Então tudo isso precisa funcionar muito bem. Ó, o bar que a gente falou, então era uma loucura. Isso aqui, ó, em cima a gente colocou uma chapa metálica e aí essas boias é como se a gente estivesse olhando a piscina por debaixo, sabe? A cliente pirou, ela chorou na apresentação, foi muito legal. E bem colorido e tudo mais. Então, às vezes, se o teu objetivo é ser uma coisa mais tradicional, quer trazer... Isso foi o que a nossa cliente pediu, olha, eu quero uma coisa mais tradicional, eu quero que as pessoas possam ir lá no almoço de domingo. Então essa aqui é uma churrascaria muito famosa da cidade e ela trouxe esse pedido, onde a gente colocou cordas no teto junto com uma serralheria, porque a gente precisava esconder algumas vigas, então já ficou algo interessante visualmente, né? Marcenaria, madeira, vegetação, ficou muito legal. Esse aqui é um consultório de psicologia, né? Então as cores já são mais suaves. Aqui a gente não tinha um budget muito alto, então a gente precisou mudar algumas estratégias, né? O sonho da nossa cliente era que fosse, tivesse essa casinha aqui, só que de marcenaria ia ficar bem caro, então a gente trouxe a estratégia de fazer isso aqui de drywall e ela adorou, ficou bem mais em conta. Então tudo isso a gente pensa, né? Para caber dentro do orçamento. Esse aqui já era uma ideia de credibilidade e imponência de um advogado em São Paulo, então toda essa sala dele aqui ficou em relação à mesa dele gigante, mas também uma área de receber os clientes. Ele é um advogado criminal, então realmente ele precisa passar essa seriedade, né? No atendimento dele e todas as cores, as texturas, tá vendo o couro como ele é mais pesado? Isso é uma estratégia para passar credibilidade e solidez para quem está vendo. Então é aí que você vai começando a fazer o jogo de gente grande e realmente aumentar o teu ticket médio, aumentar o valor do que você já faz hoje entregando a mesma qualidade só que você não está conseguindo cobrar. Então provavelmente é porque o teu espaço não está passando a mesma mensagem. Aqui, olha só como é diferente, né? Duas ambiências completamente diferentes. Aqui já é uma clínica de fisioterapia que a gente fez todo um estudo para realmente ser isolado o mundo lá fora. Então, essas janelas aqui, conseguem ver essas janelas? Lá atrás tem umas janelas pretas, tá vendo? Essas janelas lá atrás, elas são do prédio. E só que a visual que eles teriam aqui é de um estacionamento. E estacionamento dá ansiedade na gente. Agora, um espaço realmente que vai relaxar, a gente criou esses bolsões, colocou vegetações e aí o cliente que está ali, né, fazendo uma pilates, enfim, é uma clínica de reabilitação. E aí, o que ele está ali, né, fazendo reabilitação porque ele teve algum problema? Então, ele vai ficar olhando para carro, para coisa que dá mais angústia? Não, ele vai olhar para uma vegetação legal. Então, esses campos visuais que a gente cria é muito interessante para passar a mensagem que a cliente quer. Então, toda a parte de gestão de imóveis, gerar bons negócios, né? Então, tudo isso depende de qual objetivo você quer. Uma recepção de co-working. Então, co-working, né, a gente trouxe isso para o cliente. Olha, a gente faz um estudo de mercado, né? Não é coisa da nossa cabeça. A gente viu que todos os co-workings eram aquela coisa assim, meio... Porque é criativo, pode ser meio despojado, assim, sabe? Só que o despojado era viga aparente, coisa feia mesmo, assim. Então, a gente trouxe isso para ele e ele falou, olha, verdade, é por aí que a gente tem que ir. Aqui, por exemplo, essa parte da padaria que a gente criou. Então, essas vigas aqui, elas não poderiam sair. A gente não queria rebaixar de gesso, forro, porque custo, né? Não tinha tempo também para fazer isso. Então, todas essas variáveis é o que vai te dar o norte se você realmente vai botar aquela solução em prática ou não. Por isso que eu falo aqui, olhar Pinterest é muito perigoso, porque você não sabe se aquilo ali foi feito porque, ah, era lindo ou porque realmente eles não podiam fechar aquele período que o gesso precisava para ser instalado. Então, ter essa orientação é muito fundamental, tá? Pizzaria que a gente já criou, enfim. Aqui no escritório, a gente dá essa garantia de satisfação total nos nossos projetos entregues, porque os clientes podem alterar, podem ajustar até realmente ficarem bem satisfeitos com a solução. porque em projeto se faz planejamento. Quando começou a obra, é tocar a obra. Não é para ficar no meio da obra decidindo se vai pôr uma luz aqui, uma luz ali, se o revestimento tal. Isso já tem que estar decidido antes. Se você vai por esse outro caminho é porque você está realmente com bastante dinheiro aí para ficar mudando, testando, pagando aluguel sem poder trabalhar, tá? Depois que você define tudo isso, você tem a sua modelagem 3D, agora a gente precisa ir para a parte burocrática. Sim, você precisa de aprovações. Seja na vigilância sanitária, se você tem um consultório, se você lida com pessoas, vai precisar seguir normas da vigilância sanitária. E não são só normas assim, ah, Carol, eu preciso de uma pia. Não. O tipo de material que você pode usar, ele tem que ser lavável, permeável e... mais um detalhe lá também. Então, tudo isso são detalhes que a gente tem que estudar cada tipo de empreendimento, cada tipo de uso do espaço para conseguir fazer essas aprovações. Então, vigilância sanitária, prefeitura, bombeiro, tudo isso a gente tem que analisar para realmente funcionar. O que adianta você gastar horrores no seu espaço e simplesmente não poder abrir as portas, não tirar um alvará porque fez errado. Então, essa assessoria a gente dá, a gente orienta os nossos clientes. Você pode entrar em contato com a vigilância sanitária, estudar todo o manual deles, estudar todos os materiais e tirar essas soluções também, se você quiser fazer sozinho, tá? Mas, realmente, você vai no final precisar pelo menos de um profissional para assinar isso para vocês. Aqui no escritório a gente não assina projeto dos outros. eu só assino o que eu realmente criei porque eu tenho a garantia do que realmente a gente fez, né? Mas, você pode tentar fazer isso também. Então, essa questão de aprovações já começa lá atrás, quando a gente está estudando e criando o espaço. Mas, aqui, as nossas arquitetas, né, elas resolvem tudo para os nossos clientes e a gente ainda tem que gerar esses documentos, né? Porque a aprovação na vigilância, por exemplo, não vai ser. Você só chega lá e fala Oi, tudo bem? Eu tenho um consultório, eu queria fazer assim, assim, assado. Não funciona assim, tá? Então, a gente tem que colocar as medidas, quais são os materiais. Enfim, cada uso depende do projeto diferente, tá? E gerar um relatório disso, técnico, de quais são os materiais. Enfim, bastante coisa burocrática. Gerar um registro de responsabilidade técnica, né? Então, eu tenho que dizer para os órgãos públicos que eu estou me responsabilizando pelo projeto que está sendo feito porque eu segui todas as normas. Então, é isso que você também vai precisar. Depois que você já tem tudo criado, aprovado, agora é hora de documentar todas essas soluções, essas estratégias para que o pessoal de orçamento e obras realmente possam ter um parâmetro, né? Uma das coisas que você vai sentir se você não tiver esse tipo de organização é que fulano vai mandar um revestimento, ciclano vai mandar outro, o outro vai mandar uma luminária, o outro vai mandar outra e você não tem comparativos, né? Você não sabe se está realmente orçando chuchu com chuchu, banana com banana, não. Geralmente é a luminária X com a luminária Y você não consegue comparar valores. Quando você deixa isso documentado, quantificado, você consegue disparar para orçamentos e realmente saber que está tudo sendo orçado igualmente, tá? E a mesma coisa para o pessoal de obra, né? Não adianta você só chegar lá e falar ah, coloca uma tomada aqui, uma tomada ali, não sei o que e tal, porque você nem pensou direito nisso. Então, o pessoal às vezes está lá executando, já vi muito isso acontecer. O pessoal está lá executando e daqui a pouco já botou os investimentos, vem o proprietário e fala putz, eu precisava de uma tomada aqui porque vai ser a sala de reunião e eu nem me liguei que tinha que pôr a tomada. Aí vai gastar lá para cortar o revestimento maravilhoso que ele investiu, né? Comprou e na verdade agora ele vai ter que estragar para colocar uma coisa que poderia ter sido prevista antes. É bem interessante a gente separar, isso é uma dica que eu dou sempre para os clientes, separa o que é imprevisto de obra do que poderia ter sido previsto e não foi. São coisas completamente diferentes. Então, ah, esqueceu uma tomada, ah, é imprevisto. Não é, você podia ter previsto. Agora, putz, deu um, estourou um cano do vizinho porque ele entupiu o vaso. Aí é imprevisto, não dá para a gente contar que o camarada vai fazer um negócio do tipo. Então, presta muita atenção nisso porque você pode, a maioria dos gastos desnecessários e exorbitantes de obra é por falta desse planejamento que eu estou te dando aqui de mão beijada. Isso aqui a gente cobra para fazer esse tipo de consultoria e não cobra pouco, tá? Então, assim, para que você realmente não fique com o celular tocando, né? Ô, fulano, olha só, agora eu estou entrando na parte de gesso, você quer o gesso assim ou assado? E aí, às vezes, você está no meio de uma reunião e você fala, gesso, obra, tá? O que eu tenho que fazer? E você não tem também esse conhecimento técnico para saber o que gosta, o que não gosta, o que precisa, o que não precisa e tem que decidir uma coisa importante que envolve dinheiro de algo que você nem sabe direito o que está fazendo, né? No final, você só quer realmente um negócio legal, interessante, que vai te dar grana no teu bolso. Então, por que o teu celular não fique tocando o tempo todo? Que você não fique apagando incêndio? Que você não fique tendo retrabalhos, né? Ah, esqueci tal coisa, troca aqui, não, fez, não ficou bom, muda. Esse aqui, joga para lá e fique nesse eterno, por isso que a obra é eterna, né? Porque o pessoal fica decidindo, o pessoal acha que faz obra nesse nível, assim, desse jeito, tem muito dinheiro. Porque realmente vai ficar trocando e ajustando as coisas, pagando mão de obra, pagando material à toa. Então, quando tudo é analisado antes, como eu estou te mostrando aqui, você vai economizar em alguns bons mil reais. Então, o que eu te recomendo aqui? Descreve cada item que você vai comprar, qual que é o tamanho, qual que é a cor, qual que é o material. Tudo isso precisa estar alinhado para que realmente o pessoal só execute, só orce, né? E depois execute e você tenha como cobrar. Não adianta, às vezes, tu chegar para o pessoal de obra, ah, coloca uma tomada ali, coloca esse revestimento assim, e aí ele não entendeu direito e você fala, não, mas eu te pedi assado. Ele fala, não, não pediu assim. Então, se você tem tudo isso documentado, você consegue cobrar das pessoas e se elas fizeram errado, elas vão ter que cumprir com o retrabalho. Quantas vezes eu já cheguei com o projeto em obra, o pessoal fez errado, e aí, claro, a gente é sempre, né, na boa educação e tudo mais, mas o pessoal fez errado, eu chego para o mestre e falo, olha, não está? Está vendo? Está aqui, ó. Desenhei assim, era para ter colocado assim, ou que faltou material. Ah, arquiteta, venha aqui porque faltou material. Tá, mas espera aí, vocês colocaram conforme eu paginei aqui, eu já vou explicar o que é paginação. Porque... Vou explicar agora. Quando a gente faz uma análise de qual revestimento colocar em cada ambiente, a gente analisa qual que é o tamanho do ambiente e qual que é o tamanho do revestimento que o cliente vai comprar menos caixas e que vai ficar com menos recortes. Porque quanto mais recorte de revestimento em obra, mais dinheiro ele está jogando fora, né? Então, não precisa. E aí, às vezes, o pessoal não segue o que está realmente pensado ali, que já foi calculado tudo isso, faz do jeito deles, falta material, o cliente tem que comprar de um outro lote, que já não é a mesma tonalidade, porque sempre vai dar diferença de tonalidade. E aí, quem que vai arcar com esse prejuízo todo? Então, se você tem um documento, né, realmente que vai te ajudar a ter esse respaldo, a ter essa garantia, a obra flui normalmente, tá? E isso geralmente acontece de não seguir projeto. Quando é mão de obra baratinha, a gente já vai falar sobre isso, tá? Aqui, então, a gente cria, né, os nossos detalhamentos para deixar tudo isso pronto, alinhado, organizado, para realmente não ter dor de cabeça. E muito fofa que sou, já deixei tudo organizado aqui, todo o checklist que você precisa para ter tudo decidido de cor, tamanho, especificações para a obra perfeita, beleza? Eu vou deixar esse PDF também aqui embaixo, você pode acessar. Então, como que a gente faz aqui no escritório, né? Como que a gente documenta tudo isso, você também pode fazer. A gente junta todas as informações por áreas. Então, por exemplo, aqui, a paginação de piso, né? Quantitativo, bem certinho, onde começa a paginação, qual é a caída do ralo, onde vai revestimento realmente que precisa. Então, aqui, ó, era um banheiro, né, de um estabelecimento e aqui a gente ia colocar armário. Então, não precisa pôr revestimento caro ali, ali pode ser uma pintura. Dessa forma, a gente faz os nossos clientes economizarem. Enfim, vários detalhamentos, marcenaria, muita coisa, gesso, iluminação e é muita coisa. E aí, você já tem esse planejamento feito. agora, né, do que você quer. Agora, você precisa ir para a parte de obra. E a obra também vai precisar de uma certa organização. O passo a passo perfeito de obra, ele não é complexo, ele não é difícil. Só que o pessoal tem, eu brinco aqui no escritório, desculpa, a gente já está amigo, mas tem fogo no rabo? E aí, vai só achando que está adiantando as coisas, mandando o pedreiro fazer alguma coisa e só está gastando dinheiro à toa, tá? Quando a gente faz planejamento de obra, a gente precisa fazer os orçamentos. Então, a gente faz, né, tem todo aquele quantitativo ali aquelas especificações, a gente chama aqui do nosso detalhamento, a gente separa, né, por segmento. Quer ver? Eu vou até te mostrar como que a gente separa. Então, aqui, ó, por exemplo, a parte civil. Qual que é a parte de, deixa eu voltar aqui no início, dimensões gerais, onde tem que demolir, onde tem que construir, qual que é a parte de tomada, quantitativos, né, porque daí você vai chegar lá e vem comprar as tomadas, tá? Mas é de dois pinos e um plug, é três plugs, o que que é, né? Quantitativos, todas as dimensões, porque já estão alinhadas com a marcenaria para não ficar tomada voando, perdendo aí, né, a composição do espaço, iluminação, circuitos, gesso, enfim, tudo isso a gente deixa alinhado. Então, a gente deixa separado para justamente, né, a parte de marcenaria, ó. Então, toda a parte de marcenaria a gente deixa detalhada para realmente o pessoal de obra e de marcenaria simplesmente chegar e executar. Qual que é o acabamento, qual que é a corrediça, qual que é o tamanho, tudo certinho. Marmoraria também. E aí, quando você separa isso por segmento, fica muito mais fácil de você mandar para o pessoal orçar. Então, a marmoraria vai pegar o que é dela e vai orçar, não vai ficar faltando coisa, tá? A parte de revestimento também, essa daqui é uma das, ó, que eu até abri para vocês agora. É uma das melhores que tem, que a gente precisa deixar, então a gente deixa tudo bem alinhado, tudo bem organizado, qual que é o tamanho, qual que é a cor, onde vai cada coisa, tá vendo essa listagem aqui, cada parede, o que que vai em cada parede. Porque senão você vai ficar que nem um bobo lá na obra falando, ah, aqui eu acho que vai pintura. Então, na verdade era um revestimento, aí o cara foi, emaçou, pintou e na verdade vai revestimento em cima. E essa mão de obra, esse serviço você pagou à toa, tá? E aí então, a gente faz, né, essa, essa, esses orçamentos baseados nessa organização, então, pra que vocês realmente tenham tudo bem minucioso, bem organizado, e cada fornecedor possa orçar, e no futuro vocês não terem surpresas desagradáveis, tipo essa, ou faltou material, ou algo assim. Então, aqui você realmente consegue saber quanto a tua obra vai custar, tá? Então é legal ter esse acompanhamento, porque se faltou alguma coisa, se ficou muito caro alguma coisa, fala com o profissional, troca, ajusta, tem esse suporte, né? Às vezes você simplesmente sonhou lá com o revestimento, ficou muito caro, e aí você fala, putz, vou ter que comprar outro, vou ter que fazer outra coisa, mas qual? Mas eu gostei dessa ambiência, então ter esse suporte vai realmente deixar tudo muito mais fácil e visual na tua tomada de decisão, né? Então aqui um exemplo de como que a gente faz as nossas planilhas, a gente faz as nossas considerações, os valores, formas de pagamento, e tá tudo muito comparável, Tá tudo muito fácil de realmente funcionar. Uma dica que eu dou pra você é que tem uma política no mercado de arquitetura que é a RT, que é um comissionamento que o pessoal dá que você não precisa pagar e é em torno de 10% a 15%, então você tá com um profissional que te comprou super baratinho o projeto, mas ele te força a ir numa loja, e tu não força a fechar com o fornecedor X, então isso faz com que você fique desconfiado, porque o que tá sendo às vezes orçado, você tá pagando 10%, 15% a mais desnecessariamente. A gente acredita assim, você tá pagando já projetos, você já pagou o serviço, as indicações, aquela pessoa já tem que estar olhando o que é melhor pra você, se ela precificou errado, problema dela, ela não tem que ficar agora compensando em cima de você, então a gente não pratica isso, eu não acho isso legal, então realmente eu deixo isso daqui pra alertar, e isso é em tudo, na marcenaria, na loja de iluminação, no revestimento, em tudo, então presta atenção, você não precisa pagar isso. Depois dos orçamentos definidos então, sabe com quem você vai fechar agora e tem que fazer os cronogramas, os cronogramas de obra, então quais são as etapas de obra, o que pode andar junto, o que não pode andar junto, o que um depende do outro, os cronogramas de compras também, como é que você vai começar uma obra se você não fez um cronograma de compra, sendo que às vezes o material demora 15, 20 dias pra chegar, então tudo isso a gente tem que deixar alinhado pra realmente funcionar muito bem, ser aquela coisa assim, uma música gostosinha fluindo, que é realmente chegou um negócio, já passa pro outro, uma linha de produção que realmente vai embora, e além dos cronogramas em relação aos profissionais, as compras e tudo mais, você pode fazer o cronograma financeiro, quais são as etapas de obra que você vai desembolsar mais dinheiro pra você se organizar aí, às vezes tira de uma aplicação ou algo assim, então a gente faz isso também pros nossos clientes, porque às vezes o pessoal tira lá uma grana, não deixa investido, tá perdendo dinheiro também e fica aquele dinheiro parado e não precisa, a gente faz esse cronograma pra tudo fluir muito bem, tá? Ah, e uma questão, essa parte de cronograma tira outro ponto também de que obra nunca acaba, com cronograma não tem como você perder isso de vista, você vai ter o dia que começa e o dia que acaba, ah, e tem que considerar também tempo de, tempo clima mesmo, sabe? Gesso, por exemplo, demora pra secar, se você for colocar ele numa semanada que tá com previsão de chuva, vai demorar mais tempo ainda, então todas essas variáveis você tem que considerar aí pra realmente ter uma obra perfeita, e aí depois de tudo planejado vem a administração dessa obra, né? Não adianta simplesmente largar na mão da galera e não controlar tudo isso que você planejou, então aqui você vai garantir a qualidade de tudo que tá realmente funcionando e o orçamento também, né? Então você vai conferir o projeto, né, que você fez ali, essa modelagem 3D, essas especificações que você anotou, será que foi o que realmente chegou na obra? Então esse previsto e realizado do cronograma, poxa, coloquei ali dois dias pra rasgar as paredes pra passar a tomada, demorou três, onde é que eu tenho que compensar? Por que que demorou três? O que que o pessoal fez? Eu não previ? Ou realmente o pessoal demorou mais do que eles tinham me falado? Então tudo isso você consegue controlar. A conferência dos materiais, né? Então você foi lá, escolheu o material, viu que ficou bonito no seu 3D, você especificou, você quantificou, você comprou, e aí você chegou na tua obra e não tá certo, não adianta de nada. Então ter alguém realmente pra fazer essa conferência dos materiais vai garantir a qualidade da tua obra. E a garantia de qualidade da obra em si, né? Então ver se tá tudo funcionando, depois fazer aquela inspeção geral, se as portas estão abrindo direito, se estão com o amortecedor funcionando, se o ralo tá funcionando direito, enfim, ver se tá tudo funcionando. Porque a garantia do pessoal tem que realmente, né? Geralmente eles dão três, seis, seis meses, um ano aí de garantia, então precisa tudo tá muito alinhado, tá? E você não precisa, né? No nosso caso, que os nossos clientes não precisam se incomodar com isso. A gente tem a nossa equipe especializada de obra que faz essa parte, tá? Então eles já sabem como saem os nossos projetos por aqui, eles já sabem como a gente trabalha e a obra flui, que é uma beleza. E aí nós temos, né, pra ir finalizando o pós-obra. Então o que é o pós-obra, né? É realmente agora usar o espaço e ficar de olho porque essas garantias elas expiram. Então se tem qualquer probleminha dentro dessa garantia, a gente sempre recomenda, né? Quando a gente faz isso, coloca na nossa agenda, ó, garantia de tal coisa, encerra, vê se tá tudo certo até então pra fazer isso funcionar, tá? E é isso. Esse é o plano perfeito da obra perfeita. Não tem segredo. É um pouquinho trabalhoso? É um pouquinho trabalhoso. A gente tá aqui pra fazer isso? A gente tá aqui pra fazer isso. Porque realmente é bastante coisa e a gente entende que o empreendedor não tem tempo pra fazer tudo isso daqui. E, ah, Carol, mas eu mesmo quero fazer. Não tem problema. mas faz isso com... A gente aqui tem obras que a gente demora três, quatro meses pra planejar, tá? Não é uma coisa do dia pra noite porque você tem que gostar, altere e tudo mais. Três, quatro meses é um padrão aí que a gente faz e faz muito rápido, tá? Tem escritórios que acabam fazendo mais de ano esse planejamento. Mas se você for fazer sozinho, pelo menos um ano antes comece a planejar. Você vai... É tipo casamento. Você vai realmente precisar ver tudo isso com muita calma e você não vai parar a operação do teu dia a dia pra fazer isso. Provavelmente você vai fazer em horas extras, a noite, no teu fim de semana se você quiser fazer sozinho. Então, você sabe agora o passo a passo. Mas caso você queira a nossa ajuda, eu vou deixar também aqui um link pra conversar com o nosso time comercial. Eles podem te explicar bem certinho, entender um pouco mais o teu, né? A tua demanda se você quer essa parte de obra, parte de projeto. Enfim, a gente pode conversar pra finalmente, né? A gente ter isso aqui que eu tô colocando na minha tela o que a gente tem estampado aqui no nosso escritório pra gerar mais arquitetura que gere boas experiências e também dinheiro no teu bolso, né? Isso aqui é um pouquinho dos nossos clientes o que falam da gente em relação ao atendimento, as ideias, as soluções, porque vocês viram que é bastante detalhezinho, né? Se esquecer um detalhe do forro, já não vem o cortineiro que já tem problema com o móvel. Então, é um quebra-cabeça gigante, tá? Esse aqui é o nosso WhatsApp, nosso Instagram, nosso YouTube. Então, conversa lá com a gente que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, né? Nosso time comercial é excelente, assim como as nossas arquitetas. Mas caso você queira fazer sozinho, tá aqui o passo a passo. Eu espero muito que tenha te ajudado e a gente se vê numa próxima. Acompanha a gente lá no Instagram que a gente sempre se vê por lá. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Olha só, se você chegou até o final aqui, vou te revelar um segredinho que a gente só conta pros nossos clientes. Mas uma coisa que é muito legal você fazer é ter esse tipo de 3D, que é o tour virtual que a gente chama, né? Então, fica muito fácil. Se você tem na palma da sua mão, você não precisa de uma modelagem 3D, né? Pra conseguir visualizar o espaço. Então, você consegue olhar pra cima, consegue olhar pra baixo, ver efeito de iluminação, ver tudo muito interessante. Olha só. Então, aqui, né? Aquela churrascaria que eu comentei com vocês. Então, é só ir andando pelo espaço. Você tem o controle do espaço. Vai pra cima, vai pra baixo. Então, esses aqui são todos os projetos que a gente fez. Ó, esse aqui é aquele lá de Miami. Deixa eu te mostrar aqui. Esse aqui é segredo porque eles ainda estão na execução, tá? Logo, logo eles vão lançar lá e vai ser um sucesso. E lá, tá bem na área do Design District. Então, assim, concorrente dele é Louis Vuitton, Chanel, Fendi. É tipo, nesse nível, assim. Olha só que legal. Então, é ótimo porque esse material também fica interessante até pro pessoal de obra. Pessoal de obra, eles tendo isso na mão e o detalhamento técnico, show de bola. Todo mundo tá vendo a mesma coisa. Tá todo mundo tendo essa percepção. E aqui a gente faz todo um estudo de cores, análise, enfim. A gente já conversou bastante sobre isso. Então, espero muito que você tenha gostado e a gente se vê lá no nosso Instagram. Sabe o que você pode fazer pra me ajudar? Pra me dar, assim, aquela moral? Vá lá no meu Instagram e fala pra mim. Cheguei até o final do vídeo lá do Plano Perfeito, da obra perfeita que eu vou adorar. Até mais. Tchau, tchau.